A empresa não divulgou números, mas foram encontradas muitas ligações clandestinas, os famosos gatos. Ninguém foi preso, mas a pena para esse tipo de fraude varia de dois a oito anos de prisão. No ano passado, a concessionária realizou 60 mil inspeções no Estado, 10 mil estavam irregulares. Por ano, os gatos geram prejuízo de 35 milhões de reais para a empresa. A CIDADE NO BRASIL